Música 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 Jogar um leão Pô a gente vai ter que grindar em King Óbvio Porra Pô vou ter que dropar do tibão Ficar bom nesse jogo aqui velho Vou ter que ficar bom nisso aqui Já tava na hora já deles Colocarem Motomotor gráfico esse jogo é muito antigo Então vai melhorar tudo mas acho que mano Vou te falar também tudo não ta em certo Muito vale eles fazer Demorar e fazer bem Do que eles lançar tipo Super people lá e estragar o jogo Nossa é E se passasse por mais uma estragada Olha Warzone ai Warzone fez mudança toda e Pô estragou o jogo pra caralho O rapaziada tava reclamando O BG pelo menos ta fazendo com calma Não ta acelerando o processo graças a Deus Acho que tem gente aqui comigo Tá onde o navão? Eu acho que eu já não sei mais se eu to ouvindo as coisas direito Tô maluco No segundo andar parece que ta clear Cara no outro prédio No lado esquerdo No amarelo Aham Vai sair mapas pra criar então Esse é o custom que a gente ta falando O BOD no caso No meio do aberto Loquei Tem um colado aqui na esquerda Tem um aqui colado na esquerda Ta querendo entrar ainda Ta nevão Vou passar a piroca nisso Acho que tem um colado aqui Não tem um Eu matei o que tava vindo pra nós Tô sem bala mano Tô sem bala mano Que porra Acho que ele voltou ta nevão Foi pegar o carro aviando O cara vai meter o pé né Por cima Tem uma janela ali ó Lá no verde Ah mano aqui do meu lado Puta que pariu Do prédio? Aham De vocês Machuquei ele mas Peguei peguei Morreu direto ele Ah tem mais cara vindo na mesma direção Que ele velho Subi no nosso prédio Os Miseira Tô vendo Ta na escada aqui Peguei um Vou fazer tua banca e vou puxar eles Ai Tem um cara aqui comigo Viado Ele na tuas costas viu Que que o squad lá longe Nossa Olha a altura que eu caí Tomei nó aqui viado Tem dois comigo E aí E aí Opa Ta na porta aqui em baixo Ah E aí Vai Tem mais um Acabou Acabou Quem na garagem agora guys Abriu uma BZ aqui viado Tem uma bang por fora E mais um na garagem, guys Acabou Será que tem lá o Sparking É muito bizarro, fi É muito bizarro A gente tá bugado Pô, vai ter que ser Vai ter que fazer aqui, então Tem que ser assim Você tem que criar uma faixa nova Tô vendo, tô vendo Só vamos, então Aqui na esquerda aqui também Manei Não de HP até do carro se tiver need, velho Acho que ele é do carro Vou queimar uma Vou tentar litorar aqui, Taquinho Vai estar restando o cara Boa, BZ Finalizou Cala a boca, racista Ele falou o que eu pensei, tropa Cuidado, cuidado Ah, não é possível O cara tá deitado Onde que ele tá, Maca? Vem aqui na negativa Já foi mais pra trás, tá? Tá estejando aqui ainda O cara tá vindo de paraquedas Ah, não vai dar tempo O cara caiu de paraquedas Aonde, velho? Foi eu, foi eu Não foi não Ah, não, não Tinha outro cara De paraquedas com nós Acho que caiu no corpo Desmiseira Cuidado, velho Tipo, pra cidade ali E aí, brozada Aí, na sua frente, né? Boa, massa Que coisa linda, hein? Gameplay parece um cone jogando Caralho Mas acertei Consertou o spray Consciente Agachou pra poder o spray pegar Bandagem, o kit aí Tem, tem Tropei um aí Correndo fundo direita Correndo fundo direita Aqui, tá voltando pro compound Tentar pegar ele voltando Eu tô sem cura Vou abrir aqui na negativa Olha esse corno Achando que vai fugir, velho Olha que não piquem lá nas costas Que ódio desse cara Era o cara do Guiri que me matou Nem era o cara que eu tava trocando tiro ainda, velho Olha, se você não me ama Então não me lembra Até do muro aqui Acabou, acabou Tem gente vindo da distância Tem que buscar um carrinho, rapaziada Lá, ó Lá no verde Nossa, eu não vou conseguir bater o kit Tem um carro fantasma vindo aqui, ó Aqui, ó Tem que buscar um carro pra nós, rapaziada O Neto, você tá tentando pegar Tentando pegar o carro fantasma Nossa, pior que ele vai te Vai te deixar essa a bola Cada cem vai bater Ah, tá, não, demorou Eu tenho uma motoca aqui Eu salvo alguém, velho O Neto vai morrer também Tu tá bem aí, de misera Cara, eu tô muito bem fudido, velho Tá, fica aí que eu vou ter que parar Pra me curar também Pega o B2 aí, King Ai, 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 ai Eles estão na ilha? Onde que eles estão? Tem dois lá no meu laranja, velho Estão na ilha Aquela floresta ali, chama de ilha? É, tem um full direita já Peguei um E dois Ave Maria E aí, moral, viado Tapa aqui, até perto de um de ônibus aqui Tanto amarelo Ficando as costas Tapa pelo amarelo aqui Tentando passar pras mão aqui pra curar o amigo Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o skip ali, velho Mete a mira pra mim Mete a mira pra esquerda Ele vai picar na esquerda aqui. Olha essa flecha aí, tá vendo? Aham. Na pedra do meu ping ele tá. O carro na minha direita. O meu amigo atiu, mano. O carro vindo pra mim, velho. Que porra é essa? Mano. Que isso, cara? Que porra é essa, velho? Deitado na pedra, deitado na pedra, deitado na pedra. Vou tacar uma vez em ele. É o carro dos trapalhões, velho. Os caras chegaram, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias chegaram. Tomou capa. Morreu. Chegou. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Aí me pega muito. Ai, caralho. Eu devia ser que o meu jogo tinha até crachado, tá ligado? Tipo assim, eu não acreditei que os caras estavam vindo com o pneu furado. A 5 km por hora em linha reta, tá ligado? Peraí, mano. Meu jogo deve ter crachado. Sei lá, alguma coisa, velho. Dois caras no compound. O meu ping e o na direita, na casinha. Uh, cachorro. Peraí com o 4v2? Pode ser. Se tem mais alguém, ele tá pra minha caixa aqui, ó. Tá. Só marcar, meter a mira. Meu ping picando. É, eu não quero tomar nóis. Nossa, a gente é muito podre, velho. Muito podre. Ok, um pai do fumo, ele vou fulgando. Eita, ferro. Caralho, eu levei fumo legal aqui, viado. Eu também. Eu acho que é todo mundo lá mesmo, Izmir. Pô, o foda é que eu não tenho kitsch, eu não tenho porra nenhuma, mano. Vem pra cá, vem pra cá. Pé de kit, hein. Pensa linda, velho. Entrada a casa, um. Pulou direita. Pô, acho que tu consegue pegar essa moto e... Vai você lá, vai você lá. Vai por aqui, ó. É, vai por algum lugar aí, acha algum lugar. Acho que eles vão jogar pra minha esquerda, velho. Acho que eles vão jogar pra minha esquerda, velho. É, vão jogar esquerda aí, Izmir. Tá. Um de carro, levou dois. Tem um cara aqui pro meio do aberto, mano. Tem um no compound ainda. O bando me aqui, esse curno aí. Não é que eu do carro, mano. Tem um cara de... Silenciada pra cá, velho. Coisa linda, velho. Maravilha. Caralho, o maluco não morri. O maluco deitado, brother. Chique demais. Bom demais, galera. GG. Fechamos com a 20kzinha pro YouTube, pô. Perfeito. Perfeito. Obrigadão, né, Vão, pelos jogos. Tamo junto. Eu que agradeço. Valeu, valeu demais. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Tchau. Obrigado.